Juntar arte e tecnologia é uma forma de estimular o pensamento crítico e explorar a criatividade. Foi isso que o Factors Festival de Arte, Ciência e Tecnologia proporcionou à comunidade santamariense entre os dias 28 e 30 de agosto. É um festival que procura, que busca reunir todas as produções transdisciplinares entre essas três áreas, arte, ciência e tecnologia. Nesse sentido, esse ano, como curadoras, eu e Mariela Xereg pensamos num argumento curatorial que perpassasse as questões de luz e energia vinculadas à sustentabilidade. Uma das obras selecionadas para a exposição foi a do Léo Nunes. O argentino quis expor a realidade do seu país através da arte. Minha obra trabalha com dados da economia real, dados que têm a ver com uma pessoa a pé, não com a macroeconomia, mas com a microeconomia, com certas situações que estão passando no meu país, esta ideia dos desequilíbrios que aparecem mês por mês. Então, o que eu trabalho são com os dados da canasta básica, quanto sai comer por mês, em relação a um sueldo mínimo que têm os trabalhadores. Além do Léo, mais oito artistas brasileiros e argentinos participaram da exposição. E aí a gente encontrou um grupo de artistas, selecionou obras desses artistas que pudessem dialogar com essas questões de luz, de energia, pensando também do ponto de vista de uma dinâmica criativa, de uma potência energética para pensar, para criar, enfim, para elaborar também um pensamento em torno do que pode ser arte contemporânea hoje. O Factor 6.0 tem como tema luz e energia e faz parte da programação da Bienal Internacional de Arte Contemporânea da América do Sul. Santa Maria é considerada como o quilômetro 1055 no mapa da arte. Isso porque fica a exatos 1055 quilômetros de Buenos Aires, que é o quilômetro zero no mapa. Para nós, esse quilômetro zero que está frente ao rio é a nossa porta de entrada, mas também é a porta que nos permite dialogar com o resto do mundo. Então, simbólicamente, se tomou esse lugar como quilômetro zero. A Bienal Sur é uma Bienal que este ano é a segunda edição, é uma Bienal muito jovem, organizada pela Universidade Nacional de 3 de fevereiro, UNTREF, com a ideia de dialogos, não em termos geográficos, mas em termos ideológicos, culturales, sociais, de como nos miramos no sul, como nos miramos no sul, como nos miramos no sul, desde uma perspectiva do sul, uma perspectiva não central, mas periférica. Tinha um formato bastante particular, que é uma Bienal que não se centraliza em um lugar físico, concreto, mas que se expande por muitos lugares do mundo. Juntamente com o Factors e a Bienal Sur, aconteceu ainda o 14º Simpósio de Arte Contemporânea da UFSM. Ele tem esse ano como temática projetos curatoriais, que é uma temática que perpassa toda a nossa prática do Labar, pensar as exposições, os espaços expositivos. Dá uma dinâmica interessante para esse Mês da Cultura em Santa Maria e para a inserção da Universidade também junto à comunidade. Mês da Cultura em Santa Maria 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 Mês da Cultura em Santa Maria